Bem, agora vamos falar da previsão? Vamos lá, Lu. Fim de semana de Dia dos Pais. Muita gente quer saber como vai ficar o tempo. Então vamos falar com a Fernanda Zevedo, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Fernanda. Bom, pelo que você tem falado nos últimos dias, eu acredito que não vai chover no fim de semana. Tô certo ou tô errado? Tá certo, Laerte. Boa noite pra você, pra Luciana também. Os dias vão continuar bem secos, sim. Aqui na capital, se não fosse a brisa marítima, a gente ia estar numa situação de alerta pra umidade do ar. No fim de semana, os termômetros até sobem mais. Sábado faz de 12 a 26 graus. No domingo, Dia dos Pais, de 13 a 26. Na segunda, podendo chegar até os 27 à tarde. Vamos dar um giro pelo estado, chamando então a tabela com algumas cidades. Primeiro no litoral, vamos falar de Ubatuba com máxima de 28. São Sebastião, nas praias com 26 graus. Agora vamos atrás do frio, Campos do Jordão. Mínima de apenas 5 na madrugada, à tarde chegando a 23. Ribeirão Preto e Presidente Prudente lá no interior com máxima de 30. Lembrando que se for viajar pra visitar os pais, a recomendação dos órgãos de saúde é de manter os protocolos de higiene e o distanciamento social. Isso mesmo, né Fernanda? Sem relaxar, porque lembrando que ainda estamos em quarentena, né? Bem, agora vamos aos destaques pelo Brasil? Vamos sim, Lu. Eu continuo chamando a atenção pra massa de ar seco. Hoje eu vou começar mostrando o mapa das chuvas previstas pra sábado. As áreas em azul são as que podem ter alguma precipitação. Olha só que pouquinho aqui na faixa leste do nordeste e também aqui no extremo, nas bordinhas do norte do país. Mesmo nessas áreas, as chuvas já caem sem muita força. O bloqueio atmosférico segue impedindo a entrada de frentes frias aqui pelo centro-sul do país. Sem elas, não há formação de nuvens. E a gente tem, então, esses dias muito secos por uma grande área do país. Esse tempo aberto, sem nuvens, vai favorecer a observação de um fenômeno astronômico que vai acontecer na madrugada de domingo. O planeta Marte, que está visível, vai ser ocultado pela Lua. O professor e astrônomo Marcos Calil publicou no site da Climatempo uma simulação de como a gente vai poder observar o planeta Marte, que estará especialmente vermelho e vai se esconder atrás da Lua pela sua borda inferior. E onde isso será mais visível? Bom, a gente tem um outro mapa aqui que mostra que na faixa vermelha entre o Rio e Minas Gerais será necessário o uso de telescópio. Mas quem estiver na faixa amarela do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul terá o privilégio de ver a ocultação de Marte a olho nu. Isso vai acontecer na madrugada de sábado para domingo, já no domingo, então, a partir de quatro e meia mais ou menos. E, como eu disse, o tempo vai favorecer essa visualização para quem madrugar, né? Eu fico por aqui desejando para o Laerte, que é pai, para todos os pais aqui do estúdio, que estão nos assistindo um feliz dia dos pais até segunda. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, até segunda. Até. Até. Até.